...biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se foi computada. Aqui deu. Alguém consegue registrar para mim? O meu deu certo aqui. Tenta fazer aqui, sai e faz de novo. ... 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 A presidência, nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1110 de 2015, em turno único, de autoria da deputada Rosângela Reis, que institui no Estado a semana de conscientização sobre o uso racional da água. Indaga o relator, deputado Guilherme da Cunha, se está em condições de emitir o parecer. Estou, seu presidente. A disposição. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1110 de 2015. De autoria da deputada Rosângela Reis, a proposição em epígrafe busca instituir no Estado a semana de conscientização sobre o uso racional da água. A ser comemorada anualmente, na segunda semana do mês de marco. O objetivo é estabelecer uma política de informação e de conscientização da sociedade sobre o tema, incentivar o consumo consciente e combater o desperdício de recursos hídricos. Para isso, a proposta prevê que as secretarias de Estado e os outros órgãos desenvolverão atividades nesse sentido. Em sua justificação, o autor argumenta que incentivar a redução do consumo de água é uma forma de assegurar condições para o desenvolvimento social e econômico com mais qualidade de vida e em equilíbrio com o meio ambiente. Além disso, a parlamentar alega que é fundamental que a água possa ser ofertada, controlada e utilizada em padrões de qualidade e de quantidade satisfatórios em todo o Estado. Não só por seus usuários atuais, mas também pelas gerações futuras. A Comissão de Constituição e Justiça analisou o projeto e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. As alterações propostas por aquela comissão buscam adequar o projeto à técnica legislativa e suprimir o seu artigo 2º, que prevê o desenvolvimento de atividades de conscientização da importância do uso racional dos recursos hídricos por secretarias de Estado e outros órgãos. Isso porque entendeu que tal obrigação fere dispositivos constitucionais que determinam que é de iniciativa privativa do governador do Estado dispôr sobre a organização e atividade do Poder Executivo. Antes de passarmos à análise do mérito da proposta, cabe destacar que a Lei nº 22.858, de 2018, que fixa critério para a instituição de data comemorativa estadual, prevê que esses registros, tal qual se pretende criar por meio da presente proposição, devem obedecer critérios de alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e étnicos do Estado. A norma preconiza ainda, em seu artigo 2º, que o reconhecimento de alta significação será obtido por meio da realização de consultas e audiências públicas, devidamente documentadas, com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. Note-se que, apesar de o projeto ter sido apresentado anteriormente à edição da referida norma, não foram apresentados os documentos exigidos pela lei após a sua publicação. Do ponto de vista do mérito, compartilhamos a preocupação do autor com o uso racional da água e com a necessidade de se conscientizar a população no sentido de evitar o desperdício desse recurso. No entanto, entendemos que, para tanto, não se faz necessária a instituição de uma semana de conscientização sobre o assunto no âmbito do Estado. Basta lembrar que, desde 1992, por decisão da Assembleia Geral da ONU, o dia 22 de março é reconhecido como o Dia Mundial da Água. Nesse contexto, a instituição dessa data se deu com o objetivo de celebrar a importância da água e realizar atividades de reflexão sobre o significado desse recurso para a vida na Terra. Diferentemente de outras datas, instituídas pelo poder público nos âmbitos federal, estadual e municipais, normalmente pouco difundidas, o Dia Mundial da Água é bastante divulgado e sempre marcado pela realização de diversos eventos e atividades nos meses de março de cada ano, inclusive o Fórum Mundial das Águas, que ocorre a cada três anos, sempre em março. No âmbito do Executivo Estadual, as atividades são tradicionalmente organizadas pelo Instituto Mineiro de Gestão de Águas, o IGAM, dentro do que a entidade chama de Semana das Águas. No ano de 2019, o tema escolhido pelo IGAM para as atividades desenvolvidas foi a água construindo soluções. Assim, entendemos que a criação de uma data que aborde tema específico relacionado aos recursos hídricos, qual seja o uso racional da água, limita a atuação do poder público em área tão complexa e vasta. Observamos que o uso racional da água é de suma importância para a temática dos recursos hídricos, mas não deve ser dissociado de outras tantas questões fundamentais para a sua preservação, como a garantia de acesso universal à água e ao saneamento básico, a melhoria da qualidade da água e da gestão dos recursos hídricos e a proteção e restauração florestal. Diante do exposto, a despeito de não terem sido apresentados os documentos exigidos pela Lei nº 22.858, de 2018, entendemos, do ponto de vista do mérito, como desnecessária a instituição de semana voltada para a conscientização sobre o uso racional da água, uma vez que o mês de março já é marcado pelo Dia Mundial da Água e por todas as atividades que ocorrem à razão dessa data. Diante do exposto, opinamos pela rejeição, em primeiro turno, do projeto de lei nº 1110, de 2015. Em discussão, o parecer, para discutir, deputado Ulisses Gomes. Não pode, senão eu quero fora. Eu queria registrar uma questão importante, com todo respeito à deferência intelectual, que já disse algumas vezes ter pelo deputado Guilherme, mas eu penso de maneira diferente nesse caso. Eu acho que, diferente do que muitos pensam, acho que a questão dos dias ou das datas de celebração, elas acabam sendo muito banalizadas no Brasil. Mas creio que, para alguns assuntos específicos, há uma importância muito grande. Belo Horizonte vive hoje uma crise terrível de águas. O parecer da CPI, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, ela vem casar com o que a gente já tem denunciado aqui na Assembleia há tempos. Belo Horizonte corre o risco real de uma crise hídrica. Belo Horizonte corre o risco real de uma crise de águas. Deputado, mas é o seu parecer, deputado. Vamos suspender a reunião, lamentando a postura do deputado Guilherme de se levantar nesse momento. Vamos deixar a suspensa e voltamos, quando tivermos quórum, para votar. O parecer do próprio deputado que se ausenta. No momento em que ficamos sem quórum na comissão, de maneira muito respeitosa ao deputado Guilherme, gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, que eu concordo com a questão de que, muitas vezes, as datas comemorativas, elas são extrapoladas no Brasil. Muitas vezes, datas comemorativas inúteis são criadas. Mas eu gosto da ideia de termos algumas datas temáticas. Semana de discussão do câncer, vivemos nesse mês o mês de combate ao suicídio. No mês que vem, teremos o Outubro Rosa, que é para a questão do câncer de mama. E vejo, por exemplo, esse debate em torno do câncer de mama, como ele cresceu nas últimas décadas após a criação do Outubro Rosa. Questões importantes para a nossa sociedade. Depois tem o Novembro Azul para a questão da prevenção do câncer de próstata. Então, acho que algumas datas e algumas questões e causas, elas merecem, sim, de fato, ser tratadas de maneira destacada e ter um espaço simbólico para o debate daquilo na sociedade. Me agrada a questão da semana do uso racional da água, apresentada pela deputada Rosângela Reis. Aproveito para dizer aqui e pedir aos deputados que nos acompanham na comissão o apoio para o projeto que apresentamos nessa casa, junto com ONGs ambientais, junto com técnicos qualificados, discutido com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, de um projeto que seria um marco regulatório das águas no Estado de Minas Gerais. É fundamental que possamos rediscutir essa questão no Estado de Minas Gerais. Deputado Ulisses, eu tenho afirmado de maneira categórica aqui na Assembleia já há algum tempo a preocupação com a questão hídrica em Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte não cuida da questão hídrica da cidade como deveria. Ela se omite de um debate fundamental para todos os milhões de belo-horizontinos e para a região metropolitana de Belo Horizonte. O relatório da CPI da Câmara Municipal de Belo Horizonte, ela aponta a preocupação daquela Casa Parlamentar para a possibilidade de termos uma crise hídrica de desabastecimento em Belo Horizonte no próximo ano. E, lamentavelmente, lamentavelmente, não vemos a Prefeitura de Belo Horizonte tomar a posição que deveria de responsabilidade, de prevenção para que isso não aconteça. A questão hídrica em Belo Horizonte é tratada pela Prefeitura com descaso e a questão do impacto da mineração no abastecimento hídrico em Belo Horizonte é ignorado para a Prefeitura, pela Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura trata como se não fosse um problema dela. Como a água que abastece Belo Horizonte não vem de Belo Horizonte, vem de cidades vizinhas, a Prefeitura trata como se isso não fosse um problema dela. Mas quem vai ficar sem água na torneira é quem mora em Belo Horizonte. A Dona Maria, na hora que abrir a torneira no Glória, não vai ter água para tomar. O seu Zé, quando abrir a torneira no bairro de Lourdes, não vai ter água para tomar. Essa é a realidade para os mais pobres, para os mais ricos, para a zona sul, para a periferia. Se Belo Horizonte não se atentar para a questão hídrica, sofreremos e muito nos próximos tempos. E, infelizmente, vemos uma Prefeitura negligente quanto a isso e o que é, inclusive, apontado pelo relatório da CPI da Câmara Municipal da cidade. Por isso, considero importante o tema trazido pela deputada Rosângela Reis e manifesto a minha discordância com o parecer apresentado. Para discutir, deputado Sávio Souza Cruz. Senhor presidente, na verdade, eu queria fazer uma sugestão. Eu também sou favorável a que a gente tenha datas, períodos determinados para fixar discussão sobre temas relevantes. Eu só faria uma sugestão alterando a data, porque dia 22 de março, por proposição da ONU, é o Dia Mundial da Água. Então, a gente poderia colocar a semana do uso racional da água iniciando no dia 22, do dia 22 ao dia 29, para a gente não ter um período diferente ao Dia Mundial da Água. Eu considero muito pertinente a ideia do brilhante, como sempre, deputado Sávio Souza Cruz, que é engenheiro, com profunda formação na área de meio ambiente, foi secretário de meio ambiente do Estado de Minas Gerais e é das cabeças mais brilhantes dessa Assembleia Legislativa. Eu creio ser possível, no parecer, apresentar essa emenda para que essa questão seja solucionada. eu acho que é muito boa a ideia, muito pertinente. Para discutir, deputado Ulisses, ou se sente contemplado? Também registrar a minha concordância nesse sentido, tanto na data quanto na proposição, no sentido de a gente fortalecer um debate tão importante na sociedade. Então, vamos colocar em votação... Senhor presidente. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Muito obrigado, senhor presidente. O parecer foi no sentido contrário, muito em razão da gente já ter a data, que é o Dia Mundial da Água, que não é uma data que certamente passa despercebida. É uma data muito lembrada, uma data em torno da qual há uma série de atividades, inclusive atividades pelo Poder Executivo. Eu prossigo com o meu entendimento de que a semana seria redundante comparativamente com a existência já do Dia Mundial da Água. Mas, na hipótese de ser o resultado final da discussão da comissão favorável à proposição, achei excelente a alternativa feita pelo colega Sábio Souza Cruz. Não é de surpreender, não é? Achei excelente a iniciativa e faria com que não houvesse uma concorrência entre datas, mas uma complementaridade. Então, mantenho ainda a minha conclusão original do parecer. Não quero, não, por gentileza. Eu mantenho a minha conclusão em relação a sermos contrários à instituição da data, mas, na hipótese de restar vencido, eu manifesto muito apoio à proposição feita pelo colega Sábio Souza Cruz. Em votação, o parecer do deputado Guilherme e, deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra, aqueles que reprovam se manifestem. Por três votos a um dos deputados Sábio Souza Cruz, Ulisses Gomes e João Vítor Xavier, rejeitado o parecer, eu designino o deputado Ulisses Gomes como relator e pergunto se ele se encontra em condições de apresentar o seu parecer. Sim, senhor presidente. Um minuto só para a redação final dessa alteração do deputado Sábio Souza Cruz. Eu suspendo o trabalho por alguns minutos para a adequação técnica do parecer. Parecer, primeiro turno, do projeto de lei 11.110, 2015, de autoria da deputada Rosângela Reis, a proposição em epígrafe busca instituir no Estado de Minas Gerais a semana de conscientização sobre o uso racional da água. A proposição, senhor presidente, a ser comemorada anualmente na segunda semana do mês de março, conforme a proposta aqui apresentada pelo deputado Sábio Souza Cruz. O objetivo é estabelecer uma política de informação e de conscientização da sociedade sobre o tema, incentivar o consumo consciente e combater o desperdício de recursos hídricos. No âmbito do Executivo Estadual, as atividades são tradicionalmente organizadas pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, dentro do que a entidade chama de Semana das Águas. No ano de 2019, o tema escolhido pelo IGAM para as atividades desenvolvidas foi Água Construindo Soluções, o que, nesse entendimento, a proposição vem no mesmo sentido de fortalecer esse trabalho. Assim, entendemos que a criação de uma data que aborde o uso racional da água reforça a importância de debatermos esse tema tão relevante para a sociedade mineira. Diante do exposto, presidente, opinamos pela aprovação, no primeiro turno do Projeto de Lei 1110 de 2015, na forma do substituto número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 a seguir redigida. Fica assim, fica instituída a semana, artigo 1º, fica instituída a semana estadual da conscientização sobre o uso racional da água a ser realizada anualmente na semana de 22 a 29 de março. Em discussão, parecer. Em votação, deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, com o voto contrário do deputado Guilherme, aprovado por três votos a um. Sr. Presidente, a gente consegue destacar a votação da emenda ou ela está junto com o todo aí? Na emenda já foi votado, o seu pedido é extemporâneo, caríssimo deputado. Mas que fique registrado que sou favorável à emenda, acho que a ideia é muito boa. Passamos à terceira fase da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, requerimento do deputado Ulisses Gomes. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, audiência pública para debater a antecipação da renovação da concessão para distribuição com exclusividade no estado de gás natural da GASMIG de 2023. Está faltando a concorrência. para 2023. Para 2023. Em discussão, em votação, deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Deputado Oswaldo Lopes. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providência para que seja baixada a resolução exigindo a autorização de qualquer obra emergencial referente à prevenção dos danos decorrentes de possível rompimento de barragem de rejeito de mineração e a apresentação de documentos técnicos que justifiquem a medida, além de anotação da responsabilidade técnica ART para os referidos documentos. Em votação, deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Para que seja realizada audiência pública no município de Cássia para debater a adoção de medidas que visem a recuperação da represa Mascarenhas de Moraes que se encontra com um dos níveis hídricos mais baixos de sua história. Em votação, deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado repórter Rafael Martins seja realizada visita à Exposibran 2019 no município de Belo Horizonte para conhecer a principal feira e congresso do setor minerário do Brasil que ocorrerá no Expo Minas de 9 a 12 de setembro. Em votação, deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Eu acho que está igual esse aqui, viu? Eu passo à presidência do deputado Ulisses Gomes para apresentar requerimento de minha autoria. Tem escrito ou não? Com a palavra o deputado João Vitor para apresentação de seu requerimento. Sr. Presidente, muito nos preocupa a questão das águas no Estado e dentro da questão das águas a questão das taxas da Copasa. Vossa Excelência, deputado Sávio, que foram meus colegas na outra legislatura, são testemunhas do quanto aqui estamos discutindo com a Copasa no Estado de Minas Gerais a questão em especial da taxa de água no Estado de Minas Gerais. É um absurdo o que acontece no Estado de Minas Gerais. As pessoas pagam uma taxa de água de 90%, a taxa de esgoto em torno de 90% do valor que pagam pela água. Só que nós temos uma coisa que é a seguinte, deputado Sávio, nós temos produtores rurais que eles utilizam água, por exemplo, para irrigação e que aquela água não gera esgoto. Em cima dessa água, por exemplo, é cobrada uma taxa que supera 90% do valor da conta de água. Vossa Excelência que é um libertário do ponto de vista tributário e econômico, conto com o seu apoio nessa audiência, deputado Guilherme, que temos que mudar essa pauta no Estado. Me preocupa a maneira que essa questão está sendo conduzida pela Copasa no Estado de Minas Gerais, porque me parece uma maneira indireta de aumentar a tributação no Estado de Minas Gerais, sem passar por essa casa. Modificam as taxas e os penduricalhos na conta de água do cidadão para, de uma maneira indireta, aumentar a carga tributária em cima do cidadão no Estado de Minas Gerais. Então, solicito uma audiência pública para que possamos discutir as questões ligadas às contas de água no Estado de Minas Gerais, em especial a questão da taxa de esgoto abusiva cobrada pela Copasa no Estado de Minas Gerais. Em discussão, em votação, os deputados que estiverem favorados pelo mesmo como estão, aprovado. Antes de devolver a presidência ao deputado, eu queria parabenizá-lo, uma ótima iniciativa para que a gente traga esse debate, antecipando um debate de proposta de privatização da Copasa, uma das empresas de maior interesse público, tratar a questão de saneamento, de água, de saúde pública no nosso Estado de Minas Gerais, que, desde gestões passadas, quando se abriu o capital da Copasa, você vinculou algo de total interesse público ao interesse de investidores, onde a Copasa, com lucros bilionários, não tem condições de investir. O cidadão que paga essa conta caríssima tem, na responsabilidade do prefeito, quando assina o contrato com a Copasa, a previsão de um serviço prestado que nunca é prestado. Convênios, contrato de 30 anos que a Copasa vai cobrando, vai cobrando, o investimento não acontece. Ela tem lucro sobre aquilo, o prefeito assina na perspectiva do investimento, o cidadão paga essa taxa altíssima e o serviço não acontece. Então, acho que a Vossa Excelência com essa iniciativa oferece a nós uma oportunidade de aprofundar um debate de uma empresa que tem condições de melhorar seus serviços e acredito que esse debate possa contribuir nesse sentido. Terá a nossa presença e todo o nosso apoio. Sr. Presidente, gostaria de parabenizar a iniciativa. Eu acho louvável trazer à luz, trazer à tona uma discussão tão necessária de cobranças eventualmente indevidas feitas sobre o cidadão mineiro. Não digo contribuinte no caso porque não é uma taxa, uma tarifa, mas sobre o cidadão mineiro. E destaco aqui sobre a fala do colega Ulisses, importante ressaltar, como sim de fato a Copasa foi utilizada na gestão passada para fazer caixa para o Estado. Ela teve lucros muito vultuosos, mas uma taxa de reinvestimento, um percentual de reinvestimento desse lucro baixíssimo, porque o Estado infelizmente utilizou a Copasa para fazer caixa, para tentar cobrir déficit e deixou à míngua a expansão do saneamento básico do tratamento de água e esgoto no nosso Estado. Em relação às alternativas que temos à Copasa vista no horizonte, a gente vê que nas localidades de Minas Gerais, onde o serviço é prestado pela Copasa, em média, estamos apenas na 11ª colocação nacional em coleta de esgoto e tratamento de esgoto. Mas que nas localidades onde o serviço é prestado por concorrentes privados, a cobertura de coleta e tratamento de esgoto é muito mais elevada, se aproximando até mesmo da cobertura de fornecimento de água, que é quase total, e as tarifas são mais baixas. Então, a gente vê que concorrência fará muito bem para esse setor e é um setor pronto para a entrada de novos agentes, de novos atores relevantes, que vão poder levar a qualidade de serviço de maneira rápida e mais barata para a população que tanto necessita. Sr. Presidente, só para remontar, que a Copasa surgiu no âmbito do antigo Planasa. O Planasa surgiu durante o regime autoritário, o Plano Nacional de Saneamento, e que, tendo em vista a ausência do setor privado, que praticamente inexistia, inclusive, nas grandes cidades brasileiras, onde não havia nenhum serviço de saneamento, nenhum serviço de água, de esgoto, então o Estado, preocupado com a saúde dos cidadãos, criou um Plano Nacional de Saneamento e com empresas estatais que foram criadas durante o regime autoritário. Foi assim que surgiu a Copasa, surgiu a... esqueci o nome, não é? Sabesp, em São Paulo, que tem uma outra grande empresa chamada CETESM, que é a parte de qualidade de água, de poluição, que também foi de ponta na geração de tecnologia e conhecimento nessa área. É claro que a gênese autoritária dessas empresas começou a perpassar a sua história e, de uma certa forma, ficar incorporada no seu DNA. A Copasa começou a julgar-se dona do... Copasa não, as empresas criadas durante o Planasa, dentre elas a Copasa, dona do serviço de saneamento. Com a Constituição de 1988, o saneamento passou a ser uma concessão municipal e teve que se fazer toda uma rediscussão sobre as concessões municipais. Sendo uma empresa pública, a Copasa ficou livre para poder assumir serviço de saneamento sem a necessidade de um certame licitatório. Mas, em Belo Horizonte, por exemplo, que talvez seja a concessão, talvez não, seguramente, mais lucrativa da Copasa, quando essa rediscussão foi feita, Belo Horizonte exigiu e conseguiu, se eu não me engano, 17% das ações da Copasa, que, a posteriori disso, o município vendeu essas ações, mas permaneceu como cláusula da última prorrogação da concessão, que, na hipótese, isso está escrito nos termos da concessão, na hipótese de uma privatização, o serviço retorna ao poder concedente ao município para que ele possa licitar. Então, nós temos, de fato, um ambiente muito grande para discutir as questões de saneamento, lembrando como surgiram as coisas, e a gente tem essa situação a resolver, porque a Copasa, ainda nos governos do PSDB, ela foi fracionada criando a Copanor, que era a Copazinha dos pobres. A Copasa, dentro do espírito do Planasa, sempre funcionou no conceito do subsídio cruzado. O subsídio cruzado era mais ou menos o seguinte, que as concessões lucrativas iriam subsidiar aquelas que são deficitárias, porque as pessoas, ainda que pobres, ainda que distantes, ainda que em áreas abandonadas, na visão do Estado, têm direito a saneamento. Eu não vi, por exemplo, até agora, nenhuma manifestação de interesse de empresas privadas nas concessões da Copanor. Gostaria muito de ver o interesse naquelas concessões no Vale de Aquitionha, aquelas concessões no Norte de Minas, aquelas que são claras e definitivamente deficitárias, mas que, ainda assim, o Estado continua julgando ser seu dever levar saneamento por questões óbvias de sentido humanitário, de respeito à cidadania, de respeito à vida humana. Então, a gente tem, de fato, um amplo espaço para discutir isso, saber que a gente não pode simplesmente abrir mão daquilo que foi feito com dinheiro público e lucrativo, e quando uma empresa pública distribui dividendos para o Estado, ela está remunerando o seu dono, que é o povo de Minas Gerais, para que o Estado possa fornecer serviços de saúde, educação, segurança, para o dono da estatal, que é o povo de Minas Gerais. Essa é a lógica que preside a distribuição de dividendos, também para os sócios privados, mas que também alcança o sócio majoritário, e a gente nunca vê nenhuma restrição à distribuição de dividendos ao privado. Mas, quando a distribuição é para o povo, dono da estatal, tem sempre um certo questionamento e dizer que isso é usado para fazer caixa. Fazer caixa é fazer escola, é fazer saneamento, é fazer segurança, é fazer saúde pública. Então, é nessa linha que a gente interpreta. Mas é muito positivo muito positivo e, de fato, o contrato padrão que a Copasa apresenta aos municípios, já tem que colocar esgoto, é 90%. Esse tipo de filosofia precisa mesmo mudar. E só se explica se a gente entende a gênese autoritária da Copasa que foi criada durante a ditadura dentro do ambiente do Planasa. Obrigado, deputado. Passa a palavra novamente o deputado João Vitor para a apresentação de outro requerimento. Exatamente, senhor presidente. Gostaria de apresentar mais um requerimento. Eu, como faço de costume, representando a população que me elegeu para tal, eu encaminho sempre a CEMIG pedidos de entidades, às vezes das mais simples, deputado Sávio, tenho certeza que lá de Curvelo já vê alguma para a vossa excelência esses anos todos, de Oliveira, que são comunidades, entidades, muitas ligadas à cultura, à tradição do Estado de Minas Gerais, de apoios para eventos. E, historicamente, a CEMIG sempre apoiou. De um tempo para cá, desde a mudança do governo, a CEMIG se nega. E eu respeitei, entendia isso como uma política de Estado. Mas, essa semana, eu fui surpreendido com uma publicação nas páginas, nas redes sociais de um dos diretores da CEMIG, o Marco Antônio Laje, pessoa por quem, inclusive, tem carinho, respeito intelectual, considera uma bela aquisição para a CEMIG, mas ele anunciando o patrocínio da CEMIG para um determinado evento de um grupo cultural do Estado, que também merece, diga-se de passagem. Mas, a gente queria entender quais são os critérios utilizados pela CEMIG para a distribuição desse recurso de patrocínio. Porque aquilo que vem do povo não parece ter muito valor. Aquilo que vem de uma casta intelectual parece ter mais valor. Então, eu queria apresentar um requerimento, senhor presidente, para que a CEMIG participasse de uma reunião com convidados aqui na Casa, trazendo esclarecimentos dos critérios para a utilização das verbas de patrocínio, das verbas de apoio, incentivo à cultura no Estado de Minas Gerais. Em discussão, em votação, requerimento, deputados favoritos permanecem como estão. Aprovado o requerimento, deputados... Quase que eu... Já ouvi, deixa eu ver. Nem vou comentar com quem eu ia falar. Quem você vai? Eu troquei um... Não. 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 Me xingar demais, né? Indago aos deputados e deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo... Tem? Temos mais uma. Peço perdão. Deputado Ulisses Gomes. Não, não. Obrigado. Que seja encaminhado à Secretaria de Estado e Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte, pedido de informações sobre justificativa técnica da execução das obras emergenciais pela Vale S.A., no município de Barão de Cocais, no distrito de Macacos, em Nova Lima, e no município de Brumadinho, conforme denúncia apresentada pela audiência pública da comissão de que essas obras não protegem nem os recursos hídricos, nem as populações residentes nesses locais. Gostaria de pedir, como autor daquela audiência pública, pedir para assinar com a V. Exª. Eu havia assinado, mas depois, como não sabia se teria a sua assinatura, cancelei, mas voltarei a assinar com a autorização de V. Exª. Agradeço a... Perdão, eu não consegui entender exatamente o que é. Não achou de bola. Em discussão, requerimento, eu tenho que passar à presidência do deputado Guilherme, que é membro da comissão, porque eu e o Ulisse somos signatários. Em discussão, requerimento, não haver manifestação, coloco requerimento em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, devolvo à presidência o deputado João Vitor Xavier. indago se há mais algum requerimento a ser apresentado, não havendo quem se manifeste, essa presidência encerra esta sessão, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.